Gotas de Misericórdia Um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus por meio da intercessão de Santa Faustina Apresentação, missionária Paula Gontijo Deus abençoe você que acompanha o programa Gotas de Misericórdia mais uma vez nos unimos em oração para implorar a misericórdia de Deus sobre nós Quero rezar hoje com você o número 1317 do Diário de Santa Faustina que vai nos dizer assim Se a alma não praticar a misericórdia de um ou de outro modo não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo Se as almas soubessem armazenar os tesouros eternos não seriam julgadas prevenindo o meu julgamento com obras de misericórdia Rezando hoje com você esse trecho do Diário de Santa Faustina Somos convidados ou convivocados, poderíamos dizer por Jesus para sermos misericórdia para o outro Como é difícil muitas vezes para nós vivermos essa experiência de ser misericórdia para o outro porque somos orgulhosos E muitas vezes caímos na tentação de olhar os defeitos dos outros E ao invés de exercitarmos a misericórdia muitas vezes acabamos sendo juízes dos nossos irmãos O Senhor hoje nos convida a viver essa experiência E só é possível ser misericórdia para o outro se eu experimento dessa misericórdia no coração de Jesus É dele que nós vamos aprender a ser para o outro esse sinal da misericórdia de Deus Por isso então hoje eu quero convidar você façamos essa experiência de no coração de Jesus Aprendendo dele a misericórdia, a mansidão, a humildade Bebendo do coração de Jesus refletir essas virtudes ser canal desta graça para o outro Esse é o grande convite que Jesus nos faz Que Deus abençoe você e que Santa Faustina intercida por nós Vamos juntos rezar Jesus, eu confio em vós Obrigada pela companhia Que a graça de Deus permaneça aí no seu coração Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti